um jogo de terror que eu nunca tô assistindo o canal que é um jogo chamado só tem você aqui que é um jogo de terror que você vive dentro do trem ou um escritório ou uma coisa então bora lá começar uma pessoa que teve um sonho em comum durante uma doença criamos esse jogo para ouvir a história começou no trem isso é um trem galera foi um sonho eu esperava uma colisão em mente não se fala muito não galera chegou um sonho que foi atropelada pelo trem eu quero é que eu tô dentro do trem tô dentro do trem galera essa aqui é o negócio de andar tem como até ó tem como até abrir tem como até ir olha lá fora do trem um mar tem como abrir não a gente vive dentro do trem na verdade olha isso uma sala umas pia uma pia não uma coisa não sei não sei para onde ir e aqui essa janela parece uma porta ela é aberta para o quarto chave acorde o que é isso galera eu estou preso dentro do meu sonho eu não entendo galera eu não entendo nada isso galera isso aqui é muita coisa de terror para onde estamos indo tudo parece tudo isso parece familiar uma pequena porta sei lá de pequena porta a chave estão aqui um escritório galera um escritório tá começou tem ninguém aqui porta tá trancada o que é isso peraí a lupa lupinha essa lupa deve aparecer de vez em quando ninguém aqui toque na porta na porta abri pronto bolho é esse acho que tá jogado no chão olha a sala de aula me lembra-me do cheiro dessas paredes a pessoa tá presa dentro dos seus sonhos é um jogo de terror galera o que é isso peraí 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 tem como completar isso aqui é oxe apitou abriu uma porta galera quando são joia abriu essa garrafa não garrafinha não é passagem secreto acho que não sei se é passagem secreto alguma coisa entendeu como pegar esses livros aqui tá bora aqui né a bicicletinha de criança nunca vi isso o bicho o fantasma o fantasma quem é essa pessoa no palco é o fantasma galera é um fantasma olha como é que é o fantasma é o fantasma do jogo galera é aquele fantasma lá do jogo que aparece como capa pro jogo não parece um beco sem saída poxa é só isso? não o que que é isso? não eu quero abrir o que é isso? será que tem como subir no palco? peraí galera pronto galera voltei tô aqui né tem que subir aqui no palco tá subi aqui peraí arrastou o botão né tá bom já sei abriu uma porta tá abrindo a porta tá abrindo a porta oxi oxi tá fechando a porta por que? oxi que merda é essa? não tá fechando galera esse jogo é muito difícil ah galera acho que é assim 10 galera sou péssimo sou péssimo que que é isso? papel? é um papel? ah agora entendi peraí deixa eu ver assim né deixa eu ver o outro papel é a peraí deixa eu ver peraí deixa eu ver aqui de novo pra cima oxi mas tá solto galera por que não tá indo? peraí deixa eu ver aqui esse tem que andar pra cima e esse aqui tem que ir pro segundo esse aqui tem que andar pra frente abriu conseguimos agora vamos lá galera esse fantasma muito ajudou galera olha lá oxi que era o fantasma? que que é isso? gota de sangue? o fantasma tava aqui galera a cadeira se moveu sozinha cara mano esse jogo é muito assustador galera tá vamos por aqui não algum tipo de mecanismo mecanismo tá sei lá qual é saber de mecanismo alguém anda perto de mim mas não me sinto perigo tá aqui eu não sei o que é isso esse aqui parece uma torradeira né galera então galera o vídeo vai ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado e tchau